A noite vai E eu aqui sentando, esperando A noite vai Sai por nós que vai trocar e eu aqui Respeitando uma solução Onde estão os missionários que integram Na obra do Senhor Vem correndo me ajudar Desculpas não pra tanto Me acude, por favor Missionário Não deixe as almas crescer Passa por elas o que Deus fez pra você Foi pra isso que Ele te chamou Vai, meu Deus Missionário Trabalhe na serra do Senhor Enquanto muitos estão plantando esses filhos Você semeia A semente do amor Aleluia, aleluia Vou fazer os pensamentos Negócios que nós temos que pregar Igreja A tempo e fora de tempo Não é mais tempo de brincar não Aleluia